e aí pessoal do youtube do nosso canal ali do gamer aqui é o alessandre e a gente vai seguindo aqui com a game play aqui de forza horizon 3 jogo completo vamos sair para parte 2 né enquanto a gente tá jogando sem compromisso sem ser um detonado mas vamos ver conforme foi indo as coisas a gente pode estar fazendo mas como eu tô jogando aqui pra vou gravar aqui e hoje acho que o pessoal deve gostar né forza o pessoal sempre gosta né é um dos exclusivos que que a microsoft aí trouxe e trouxe com maestria viu gente ó jogo de corrida nessa geração não tem igual por enquanto não saiu nenhum ainda né tá no load tá carregando o jogo e aqui é a nossa área vamos entrar no festival pessoal e esta é a oficina aqui é onde você vem para pintar ou demorar seu carro ou só para me visitar sabe aham os carros deixa eu ver só tem esse carro por enquanto então vamos pegar ele a beleza por enquanto aqui é a gente tem que ir e marca uma rota Eita Uhum Vamos ver Quero se expandir Vamos lá Tava sofrendo aqui, viu Primeiro Byron Bay Depois Austrália Então, na verdade Acho que vamos ficar só na Austrália Aqui é tão lindo Então vamos que vamos Seja bem-vindo à concessionária Tá Continuar Aham Lamborghini Controle Vamos Lamborghini Então Foi nem pela velocidade Mas é pelo controle mesmo Ali Eu sei que gostamos de dizer Que o Horizon É sobre músicas e carros Mas quer saber de uma coisa Os artistas pintores Também merecem respeito Algumas das coisas Que esses caras produzem Deveriam estar em uma galeria Aqui você pode conferir As pinturas que o pessoal tem feito E escolher uma para o seu carro Um normal mesmo Mais uma aqui Essa E aproveitando a gente Deixar um like aí Quem puder Quem tá gostando dos vídeos aí Do nosso canal Com força agora Deixa um like Gente Se inscreve no canal também Não custa nada É muito fácil E aí já aproveitando Lá na engrenagem Lá você já coloca lá Notificações Avisar Notificações Quando tiver novos vídeos Você já vai receber Mensagem aí Notificações aí Dizendo que tem vídeos novos Aí no canal E aí Isso vai ajudar o canal A ser mais divulgado Né gente Então Ajuda a gente aí Que a gente tá trazendo aí Conteúdos aí Pra vocês aí E deixa nos comentários aí O que vocês estão achando É só sair dirigindo com ele Para o festival Então vamos lá Personalizar Kits de reposição De carroceria Grande, larga e colada No chão É o que está na moda Hoje em dia Ah, já foi instalado Mudou em nada Vamos lá Vamos lá Vê isso Frenagem É Vamos aqui Beleza Pode personalizar Então é algo novo aí Se não me engano Não tinha isso Não tinha isso Não tinha isso aí Na Enforço Horizon 2 Acabei de receber Um carregamento De buzinas novas Colega Você sabe Que vai querer uma Vamos lá Ah, vamos lá Plotar né Chega de Então já sabe Dá pra personalizar O carro aí Eita Começa Agora começa A Forza Gente Até aqui Era demo Então vamos lá Começou A Forza Horizon 3 Então vamos lá Gente Isso Já tinha O Forza Horizon 2 Vamos ver O que a gente vai ganhar 75 mil Beleza Mantenha-se à esquerda Ah Em 200 metros Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Em 400 metros Por cima da esquerda O arco Estou aqui Vamos cortar caminho Aqui Epa Acertamos Nosso Nosso Carrinho É A gente pegou Esse carro Mas vamos lá Vamos pegar a rádio aqui Que É uma pena Não sei se dá né gente Mas tem jogos que dá para o mundo No GTA No GTA mesmo No GTA Teve alguns vídeos aí Que coloquei no canal Gente Que Teve a reclamação Dos direitos Aterais Então É uma pena Nós vamos aí Com o som Do motor Vai para cá Opa Rapaz Toma o carro Show Quase Na demo As árvores Não travavam a gente Não Era tipo Um papelão Né Aqui pelo jeito Tem algumas árvores Que não O carro vai lá E passa Mas as maiores Igual no 2 Era assim né Então pelo jeito Continua a mesma coisa Vou entrar aqui no meio Asfalto agora Vamos lá Só um pedacinho Assim né Não é Um pedacinho Amor Terra de novo Vamos arriscar No meu né Porque ele tem um monte De árvores Acho que tem um monte Eita Chegando No meu local Ainda não Eita Vamos apertar caminho aqui Eita Deixa eu não pegar Arvo Tudo sujo Tá hein E é Deixa eu vou aqui Na parte Continuir isso na demo Né Até tá acabando Gente Porque esse eu acho Que é uma das últimas Corridas né De destino na demo De mim Vamos lá Muito bonito Ó Tá Preparando neste instante Mais desafios de lista de metas Para você Ao redor do festival Estou achando que tá vamos ver aqui vou pegar xp aqui uma equipe gosta mais dessas coisas do que novo recruta de forma para assim então lá eu identifiquei outro possível candidato ao seu grid ele está andando não sei a localização exata é por aqui nesta área e quando for seguro de meia volta e retorne em se minha volta com a direita por aqui em 200 metros mantenha-se à esquerda mantenha-se à esquerda em 100 metros mantenha-se à direita e aí e aí e aí e aí e aí e aí quando for seguro de meia volta e retorne o que é que é cara não é não em 400 metros curva leve à direita não é esse não é é é o seguinte uma pro a placa de xp vai quando for seguro de meia volta e retorne em 400 metros curva leve à direita eu gostava de pegar essas placas em 400 metros curva à esquerda essas placas de xp curva à esquerda e aí 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 você chegou ao destino aqui ó a minha gente espero que não tenha feito isso de propósito estes quadros de bônus estão escondidos por qual que foi de propósito arrebente-os para ganhar um prêmio tá agora vamos aqui nesse aqui né neste caso um aumento de experiência em 200 metros curva à direita curva à direita o tráquio agora vamos lá para uma corrida em 400 metros curva a esquerda um é curva a esquerda uma câmera essa câmera aqui gente e aí vou estar e já esse aqui é um circuito de rally é como um rally comum só que não é um nome muito imaginativo exibição uma né a gente conseguir mais fãs ver e vou lá pelo menos a gente não ficou para trás não perdeu posição não perdeu posição e nem ganhamos e que legal minha gente isso aqui não tinha visto aqui ainda não é novidade agora quebra tudo vamos passar vamos passar gente lá lá começar minha posição se não são duas voltas só a china câmera que eu tô aí pra você tudo hein oi 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 a nariz com certeza oi oi elogi Vou botar pressão aqui por aqui. Começando a... Ajudou. Meu carro tá lá na frente, o primeiro colocado aí. Vamos lá, vamos lá que dá. Agora a gente já conhece mais ou menos a pista. Show de bola, vamos lá, a gente tá chegando. Ah, tá que nem fechado. Eita! A gente tá na dificuldade Acima da média lá Eu esqueci agora o nome Mas é o depois da média Eita, quebra tudo Ele tá Levando uma pressãozinho aqui Tá colado aí atrás da gente Ah, moleque Ganhamos Valeu Não foi tudo isso não Mas Vamos lá Vamos lá aqui está aqui quando for seguro dê meia volta e retorne nossa vamos procurar esse contrário lá lá na rotatória pegue a segunda saída na rotatória pegue a segunda saída parece né pra conseguir fazer os campeonatos tem que contratar os corredores que são os carros aí vamos fazer um campeonato a gente conseguiu na história aí vamos ver se é que ele é não é não é não tem isso aqui não é tudo de cima aqui a gente vai atrás dele persegui-los já saiu a geração ali Vamos lá Já saiu não dá Eita Cadê minha gente Não é Caramba Cadê esses carros O meu Deus Encontre Desafio com uma corrida XDV Não é Já saiu Cadê o bendito Aí Não é Não é Não é Não é Nenhum desses Desceu fora dele Tá lá No círculo Amarelo Oh, é ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cruel, hein, gente Não é Isso aqui eu não curti não, hein Caramba, tá igual o negócio lá de celeiro Ah, fala sério Vamos aqui, né Não curti esse negócio de caçar não Demora demais pra achar Em 400 metros, curva à direita Curva à direita Vamos lá Já falei Eu acho que é no início do vídeo, né Os eventos de rali Tão rotas bem abertas em um terreno variado Imagine uma expedição turística Só que muito mais rápida Curti aí o canal Vamos lá Se inscrever também Ajuda a gente aí a divulgar o canal, gente Vamos lá Passar pra lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá rapaz, não deu nem pra ver vamos lá eita, um ficou pra trás aí pra ver aí sim aaaah ae boa boa opa, sai não checkpoint não pode ficar fora não boa boa vamos lá assumir a segunda posição fechou certinho né tentando que a gente tá perto do primeiro a colocar estamos tendo tudo aqui igual o jeep que tava de novo eu vou passar aqui agora agora vamos pro fora mesmo passando vamos lá seguindo ovo fechado agora é lá nossa no encontro Akumar meu que show de bola isso nossa que louco minha gente só que a gente não foi muito bem não hein os caras colaram aqui na gente aqui a gente teve uma margem boa tá bem ai que borrada mas acho que ele dá pra ir direto ali corre esse canal né vai dar não dá não tem um checkpoint ali vamos mais um e o último vai terminar ae ae chega de vencer chefe dá uma chance para os outros brincadeira eu continuei assim e aí e aí e aí ae e aí e aí vamos lá e vamos lá ver quem vai ganhar só 25 tá bom e não vem aqui quem já fez certo tudo exibição né então vamos lá gente é isso aí por hoje é só valeu aí quem assistiu os nossos vídeos a gente tá assistindo os nossos vídeos e até o próximo vídeo falou tchau e aí e aí e aí